Música Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nos fazei nesse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz Música Conheci você, Mauro, você subiu, procurei você em Jaú, você subiu de mim Procurei você em Botucado, não te encontrei, não me conformei, voltei Mauro Por Marili, Itaju, Itacubi, Ongapi, Uru, Varandã, Jacaré, Guadu Olá, sou Fábios, violeiro, pesquisador musical, nascido em Santa Fé do Sul, na região noroeste paulista Terra de companhias de Santo Reis e grupos de catira como o liderado pelo senhor Lázaro Tavares Região ocupada antigamente por grupos caingang, aos poucos foi sendo ocupada por núcleos familiares que desenvolveram uma agricultura e uma cultura ligada à vida no campo Além da agricultura que foi muito expressiva naquela região, também o comércio se desenvolveu junto com as duas ferrovias que partiam, uma a Mato Grosso do Sul Então uma era que ia até o fim da linha em Santa Fé do Sul e a outra era a ferrovia noroeste que partia de Bauru e em 1910 entrou no território caingang que gerou o maior conflito com os indígenas daquela região As estações de trem eram espaços muito requintados que recebiam os passageiros que chegavam diariamente Os pisos de madeira, além de serem muito brilhantes, tinham uma acústica muito importante para que grupos de catira se apresentassem naquele espaço Eram, além de uma estação ferroviária, um espaço cultural para cada uma das cidades em que estavam presentes Expressivo quadro no grupo de violeiras que cresce no país, Fabiola Beni Nasceu na cidade de Jales, também na região noroeste do estado Viveu na zona rural até os 13 anos, depois migrou para a região central do estado, onde mora em São Carlos Eu nasci em Jales e convivi durante muito tempo ali, a infância na roça e no sítio onde meus pais moram E toda essa cultura aflora nas minhas músicas, sem dúvida, é muito presente a cultura daquela região Eu tive, o meu primeiro contato com a música foi com as folhas de Santo Reis Quando a minha mãe recebia a bandeira, muito devota de São João Gosta muito de fazer festas juninas E de lá, esse primeiro contato eu tive com a música, mas não com a viola Porque a viola entrou na minha vida após, já na fase adulta Desenvolvo, durante muitos anos toquei guitarra, violão, guitarra, cordas em geral E aí a viola em 2016 entrou na minha vida e foi arrebatadora, foi uma paixão incrível Incrível Vai, 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 lavando eu vou, vou lá me banhar Vai, vai, lavando a mão, no beira do rio pra uma alavanha Vai, vai, lavando a mão, no beira do rio pra uma alavanha Vai, vai, lavando a mão, no beira do rio pra uma alavanha Vai, vai E nesse sentido o rio se faz Ruindo corrente, atropela, espirra, desliza Sempre corre pro mar Bem, bem Feito o rio, a vida vem Me esquivo, me arrisco, me tropico Mas não deixe ela me levar Meu guia, eu sou de alma lavada Estou feito, viu? Eu quero a imensidão do mar Eu vou a noite Nascido no bairro de Santana, em Araçatuba Do Viola, foi influenciado por familiares Mais tarde, teve contato com outros mestres Como Brás da Viola E aos poucos foi desenvolvendo Seu trabalho autoral E um trabalho de grande homenagem Ao mestre Tião Carreiro E um trabalho de grande homenagem Amém. 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 Acerro viroleiro aqui na nossa reunião é bastante ter um privilégio para estar passando também pros alunos que vem surgindo né? Então é muito gratificante, porque tem um ganho também, né? E a gente está trabalhando o dia por dia, e gostaria até de refletir, né? Porque através da viola aqui também tira o sustento, então a gente tem aí um prazer imenso de estar tocando viola e agradando o povo aí. Você não tem mídia, né, a gente não tem aquela mídia igual vários violeiros que tem aí certas mídias, mas a gente tira por eles mesmo, churrasco que eles fazem só toca modão, só modão raiz mesmo, então é difícil eles gravarem modão raiz porque é só nós que estamos tocando mesmo, então a gente é sempre requisitado em feiras de agropecuárias e tipo queima do ar, essas coisas, eles estão juntos, né, e aí já não aparecem eles. Ser violeiro para mim representa estar ligado à minha região, estar ligado a uma região que dialoga tanto com o Mato Grosso do Sul como Minas Gerais e de uma parte do estado de São Paulo que tem uma cultura bastante peculiar. Toda vez que eu toco viola eu estou diretamente ligado à minha infância, às minhas referências ao campo, à fauna, aos pássaros, ao rio Paraná e toda a minha vida que sempre esteve ligada à região noroeste do estado de São Paulo. Tupã, 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 Tupã. Tupã, 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 Tupã. Tupã, 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 Tupã. Tupã, 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 Tupã. Tupã, Tupã, Tupã. Amém. 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 Bom, é incrível fazer parte desse movimento que vem crescendo ao longo dos anos e realmente eu me sinto uma satisfação de assumir aqui a violinha e mandar as minhas composições para esse mundão. Eu comecei em 2016, precisamente. Já vivia de música, mas não tocava, não tinha tido um encontro com a viola. Eu tocava violão, guitarra, durante muito tempo. Como o guitarrista sai de Wima, aquela pessoa que acompanha outras cantoras, fazendo base, acompanhando ali. E a viola entrou na minha vida de uma maneira arrebatadora. E aí comecei a compor desenfreadamente. As minhas maiores influências, eu vou falar aqui de mulheres, para que vocês também conheçam o trabalho delas. Letícia Leal, tem a Marina Hebeck, tem a Vitória da Viola, Adriana Farias. Eu acho que estão aí grandes nomes da viola feminina para a gente ouvir e eu também tenho uma admiração muito profunda pelo trabalho delas. Música 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 sempre estava tocando, então a gente copiava. E através de vários violeiros que tem passado no estilo de uma carreira, a gente tem copiado também eles. E aperfeiçoei mais também o estilo da viola para dar aula com o braço da viola. Então, a gente sempre está seguindo essas tradições, desde os 14 anos de idade. Em 1993, foi obrigado a perder da aula mesmo de verdade, porque teve algum acidente. Assim foi surgindo minha vida. Olha, grande influência, em primeiro lugar, João Carreira, né? Já faz 28 anos da sua morte, dia 15 de outubro de 1993. E a gente vem defendendo essa bandeira aí. Então tem o pessoal do estilo, né? Veja, a gente, o Goiano Paranaense, que é o Goiano, o Ronaldo Viola, que é o Ronaldo, o João Mulato, o Tchão do Carro, o Pião Carreiro. Então esses pessoal são muito influentes para a gente, né? O José Mulato, o Tchão do Carciano lá de Goiás. Então, a gente tem essas influências aí, aprende com eles, também, né? Comprei um burrão ligeiro lá para as bandas de Jaú, mandei fazer uma rima na sola do couro cru, na noz viajar cantando no Brasil do norte ao sul. Comprei uma viola boa porque nós nos desentou quando cantar o buru. Enfrentei a vida dura pra poder alcançar a glória Hoje eu entro no bandas de Jaú, sempre saio pra vitória Também sou compositor Faço moda na memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A cena de um cantador É somente Deus que dá Não adianta força ao peito Quem não nasce pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de a raça turva Quero ver quem me derruba Os torneios que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja lá no cair Sou caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de achitar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Quando eu falo de minhas referências Estou falando da minha infância No sítio do meu avô De manhãzinha ouvindo o rádio Vendo meu avô tirando o leite Eu falo também Da música tocada nos núcleos De Seresta na Santa Fé do Sul Eu lembro da figura do Ditão Pintor Eu lembro da figura do Euricão No núcleo do samba E eu também lembro dos grupos De Catira Especificamente do grupo De Lázaro Tavares Dançando na quadra do Iepim Nos anos 70 E também falo Das folias de reis Que eu vi tanto em Santa Fé do Sul Como em Três Ponteiras Mas eu também preciso falar De uma adolescência Da década de 1980 Após Rock in Rio Em que meus amigos Traziam os LPs Importados de rock E de jazz De tudo aquilo que eu ouvia Na casa do meu amigo Guilherme Onde nós ensaiávamos Com a banda Estrutífera Naves Então assim Todo esse misto Essa mistura Acabou compondo A minha personalidade musical Que acabou sendo híbrida Eu não posso falar Que eu sou um violeiro Ortodoxo Ligado somente A cultura caipira Porque existem Outras referências Ligadas ao samba Ao jazz Ao rock também Amém 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 Santa linda Maria, santo rezo está fazendo a chegada, trazendo paz, alegria, paz e alegria, santa fé, folia. Seu João saltou do caminhão, seu José se aproximou até, pra ver santo rezo de perto, santo rezo de perto, santa pura fé. Santa linda Maria, santo rezo de perto, santo rezo de perto, santa pura fé. Bandeirada, encontro digno, oferenda de mão em mão, na festa de santo rezo e da Maria, pra você me vai entregar meu coração. Companhia, alegria, paz, sobre o sol, no céu azul, até breve, santo rezo da festança, festança, festança fé é do sul. E viva santo rezo! Bom, realmente as mulheres vêm rompendo barreiras. A prova disso é a rede Violeiras do Brasil, que é uma rede da qual eu faço parte. A gente tem catalogado o número bem expressivo de Violeiras no Brasil inteiro. Aí você vai ter em Goiânia, você vai ter em Belo Horizonte, você vai ter Violeiras do Brasil inteiro mesmo. E a gente vê um sotaque muito bonito se formando, sabe? De Violeiras de outras regiões compondo e lançando trabalhos. Então, eu vejo um futuro muito próspero pra Viola nas mãos dessa mulherada arretada aí. Eu acho que quanto mais a gente compor, quanto mais a gente produzir, a Viola acaba alcançando novos horizontes, novas perspectivas, cruzando principalmente com outras influências, com outras sonoridades. Então, eu vejo um futuro muito rico aí pra Viola, né? A Viola cruzando com o pop, a Viola cruzando com o jazz, a Viola cruzando com outros ritmos, a Viola rompendo barreiras, certamente, da maneira de se fazer, da maneira de ser tocada. Isso é muito bonito, eu vejo uma coisa muito grandiosa pra Viola no futuro. Olha, então vai ser, vai ter muito futuro aí pra frente ainda. A hora que eu voltar essa pandemia que nós estamos, você vai ver. O pessoal tá querendo Viola demais aí. Todo mundo chorando aí pra sair a noite. A gente tocava num bar de sexta-feira, toda sexta-feira não tá tendo. Então, pessoal, talvez tô cobrando. E eu creio que a tradição da Viola não vai morrer. A Viola cercaneja não morre. Porque, pra você ter uma ideia, 28 anos de lembrança de Tião Carreiro, todo aluno que começa lá de 12 anos, 13 anos, eu quero pra ele tocar igual o Tião Carreiro. Então, é o que eu passo. Meu estilo lá é aulas de show e o estilo de Tião Carreiro. Então, tem aluno de 20, 2 anos aí que nunca conheceu, nunca viu o Tião Carreiro assim, nem pelos vídeos, né? E tá tocando bem, estilo. Muda alguma coisinha, mas o passo do pagode é o que o Tião Carreiro deixou pra gente. Você vai lá pro lado de Santa Catarina, tem Viola. Você vai pro lado de São Paulo, tem Viola. Mato Grosso então não se fala, Goiás, terra de Viola também. Então, todo o estado do Brasil inteiro, tem esse lugar que não tem. Aí tem o Cuxa, um tipo de sotaque por um lado, né? Que é a Viola de Cuxa lá no Mato Grosso. Já em Minas já vem o Paulo Catira, vem outras coisas, a Reis. E aqui no nosso estado de São Paulo traz tudo, né? Então abrangiu tudo, a cultura de todos os regiões aqui no nosso interior. Então, quando eu penso no futuro da Viola no estado de São Paulo, eu falo dos meus mestres de hoje, né? Da atualidade, não das minhas referências de infância e adolescência. Então eu falo do João Platino de Araquara, que foi meu primeiro professor de Viola. Eu falo do Rafael Damelon de Piracicaba, com o qual eu estudei anos Viola. E eu digo isso também para muitos dos meus amigos que são goleiros, e que são, para mim, referências, meus mestres, né? Que são o Júlio Santini, o trabalho do Levi Ramiro, do Ricardo Viglini, do Osmi Ribeiro, o Ivan Vilela, o mestre Pereira da Viola, né? Alguns que se foram recentemente, né? Que estão muito ligados à minha personalidade, ao meu jeito de tocar, que seria o Índio Cachoeira, ou o próprio cacique da dupla Cacique Pajé. Então quando eu vejo essas pessoas que estão tocando hoje um espaço bastante desenvolvido, nos nichos em que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, então eu vejo que tem um futuro promissor para a viola paulista, eu vejo que as crianças se interessam por viola, eu vejo, não esqueço uma fala de um dos representantes da viola xadrez, eu escrevi isso na minha tese, até que na década de 80 fabricava muito mais, fabricava-se muito mais violão do que viola, e hoje essa relação é inversa. Então eu vejo um futuro bastante promissor para a viola no estado de São Paulo, e no Brasil. Música 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 Música